Somente em dezembro, três crianças infelizmente morreram em Governador Vladares por complicações de um problema respiratório. A doença que segundo especialistas não tem um tratamento específico, recebe o nome de bronquiolite. A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. São nesses pequenininhos que a bronquiolite é mais comum. A inflamação é causada por vírus que afetam as vias aéreas pulmonares e atinge principalmente os bebês com menos de dois anos de idade. As complicações podem ser mais graves naqueles que estão com no máximo 12 meses de vida e que tenham doenças pulmonares e cardíacas ou estejam com o peso baixo. A Maria Júlia, por exemplo, completou dois meses de idade. Ela foi internada com a inflamação, recebeu alta, mas teve uma piora e precisou voltar para o hospital. Um desespero para a avó, que identificou os sintomas. Tossino bastante, não estava querendo mamar, não estava conseguindo mamar e chorando demais, chorando muito, muito mesmo. A gente estava ficando desesperada, porque a gente não sabe o que fazer, o que não fala, o que tem. Aí, a princípio, a gente ficou... eu fiquei pegando no pé, né? Vou levar no médico. É melhor pecar por excesso do que ficar em casa com o menino passando mal, né? Mas graças a Deus, agora ela está ficando melhorzinha. Para entender melhor os efeitos da inflamação, a médica Marielle Muniz explica quais são os primeiros sinais de que a criança pode estar desenvolvendo a doença. Os sinais começam com esse quadro de resfriado, nariz escorrendo, muita secreção nasal, nariz entupido, o bebê começa a ter dificuldade para mamar e ele pode ficar progressivamente mais cansado, né? Então, ele começa a fazer dificuldade para respirar, a fazer uma respiração mais ofegante, uma respiração com desconforto, que a gente fala. E isso, ele pode ir evoluindo com gravidade. As internações de crianças com bronquiolite tiveram um aumento aqui em Governador Valadares. Passou de 15 em novembro para 42 em dezembro. O número mais que dobrou e o mês ainda nem terminou. O que reforça essa crescente, segundo a médica pediatra Marielle Muniz, é que a UTI, Unidade de Terapia Intensiva, ficou com todas as vagas preenchidas no último fim de semana. E o pior, ainda conforme a especialista, é que não existe tratamento específico para a doença. A gente faz tratamento de suporte, que é de acordo com o que a criança precisa. Então, a criança que precisa de oxigênio, ela recebe oxigênio. A criança que precisa de um oxigênio com pressão, que a gente chama de CIPAP, que é um mecanismo nasal, ela vai para o CIPAP. Ela pode evoluir para uma entubação, por exemplo, necessitar de UTI. Algumas crianças não ficam graves e a gente consegue fazer principalmente a lavagem nasal, para evitar com que esse nariz entupa e ela tenha dificuldade de respirar por isso. Opa, opa, opa! No meio desse cenário todo tem um alerta de fofura. Quem encheu esse balãozinho foi a pequena Liz. Ela está com bronquiolite e o exercício de assoprar o balão faz parte do processo de desobstrução das vias pulmonares. Liz, explica para a gente como é que você encheu esse balão aí. Soprando. E a respiração está ok? Deu para encher o balão completinho? Como é que foi? Legal. Você que está em casa e cuida das crianças ou conhece alguém que exerce essa função, pegue o papel e a caneta para anotar as dicas que a pediatra vai passar agora. Elas podem te ajudar a evitar a infecção pela bronquiolite e outras doenças respiratórias. Então a gente pede para evitar visitas. Se tem visita, que às vezes chega, é máscara, álcool gel, não pegar o neném no colo, não ir de jeito nenhum para as aglomerações, pedir para quem tem algum sintoma não aparecer para visitar o neném, ter cuidado e orientar também os irmãos maiores, né, que estão com aquele bebê, às vezes é uma principal fonte de contaminação e é evitar com que se pegue. A gente evita através do contato. Aliás, tem muitas doenças, né, que se transmitem através desse contato, né.